O RH tem que fazer igual esse vagabundo desses Ilas Malafaia Esse sem vergonha, esse ladrão Que faz aqui cruzada evangelística no Recife aqui pra ganhar dinheiro Aqui tava lotado, né? A pasta tava até fechada Agora por que que os Ilas Malafaia Não fazem a cruzada evangelística lá no sertão do Piauí Aonde o Urubu lá tá tudo morrendo de fome Lá não vai Por que que não vai? Porque lá não tem dinheiro, meu irmão, lá não tem grana Esses vagabundos, lá não tem dinheiro Eles vão nas grandes metrópoles Só que Jesus Cristo, meu irmão Ele é Deus Tanto de vivos Quanto de mortos Aleluia Então, meu irmão Nós temos que clamar o Senhor Enquanto nós temos oportunidade Amém, meu irmão? Isso que eu não vou dizer Eu quero que você raciocine Com a sua mente racional No raciocínio com a mente de religioso, não Hoje Cada organização religiosa Ei, senhor Olha só Olha só na verdade O que eu vou dizer Hoje cada instituição religiosa Fala que é o dono da verdade Já viu? Você vai na igreja batista Eles são donos da verdade Você vai na igreja adventista Eles são donos da verdade Você vai na congregação cristã do Brasil Eles são donos da verdade Você vai no catolicismo romano Eles são donos da verdade Você vai no espiritismo Eles são donos da verdade Cara, mas que inferno Que virou, cara A religião, meu irmão Agora Jesus Cristo é só um Com esse tanto de igreja Então, o que é a verdade? Porque cada um A condena a outra Quando você vai na adventista Eles falam Não, nós aqui Que pregamos a verdade Que nós guardamos o dia de sábado O resto está tudo errado Lá na igreja desse vagabundo Do Edir Macedo Eles ainda falam lá, né Aqui se clama um Deus vivo Quer dizer, nas outras igrejas O Deus é tudo morto É só lá que é vivo Meu irmão Como pode isto, meu irmão? Meu irmão Como pode isto, meu irmão? Então somente Cristo, meu irmão É o dono da verdade Quem deu um exemplo? Eu vou te dar um exemplo Os católicos romanos Presta atenção, meu irmão Os católicos romanos Os católicos romanos O inimigo tem Não dá confiança Olha a filha do diabo Olha a filha do diabo Olha a filha do diabo Olha que vida, cara Passionante, né, meu irmão? E fala o nome de Jesus Ele com a vida no lixo Tem que arrepender Não tem que arrepender Não tem que levantar contra o evangelho, não O que é que o diabo Falou o nome de Jesus? Morre e bate o inferno Falando o nome dele, meu irmão Judas Iscariotes Andou junto com Jesus Morreu e foi pro inferno E Judas andou junto com Cristo Isso aqui é a mesma coisa, meu irmão Fala o nome de Jesus Mas a vida tá um lixo, tá um bagaço Mas se humilhar diante de Deus Eu creio que Deus Eu creio que Deus transforma Se humilhar diante de Deus Valvino Valvino O catolicismo romano Fala que ele é o dono É o dono da verdade, não é? Eles falam Na história da igreja Fala que Jesus fundou a igreja católica E que Jesus colocou Pedro Como o primeiro papa da igreja católica Então vamos fazer uma Uma breve meditação Se a igreja católica É a igreja verdadeira Por que que tem esse tempo de padre Viado e pedófilo dentro dela? Cara, como pode? Se ela é a igreja verdadeira E tem esse tempo de ter pravado lá dentro Imagina se fosse a falsa, hein? Que nem uma coisa Que nem uma coisa Que nem uma coisa Que eles fazem da igreja católica Com os padres Isso aqui é fato, tá? Isso é fato Se você não tiver inteirado Busque pra você se informar Você pega uma paróquia Num determinado lugar Aí aquele padre que tá ali Ele cai no escândalo de pedofilia Não é isso? Aí o que que a igreja faz? Ao invés da direção da igreja Excluir o padre E denunciar ele no ministério público Eles não fazem isso não O que que eles fazem? Eles tampam o pecado dele Tira ele de um lugar E manda pro outro Pra ele continuar estuprando criança Lá do outro lado Tem Deus no meio disso? Será que Deus é moleque? Porque o Deus da bíblia que eu conheço É um Deus vivo e soberano Você entendeu? Então se a igreja fosse a igreja verdadeira Eles faziam isso Pegavam o padre E falavam assim Tá vendo esse padre aqui? Ele é um estuprador Ele estuprou essa criança Destruiu a vida dessa criança E nós estamos denunciando ele No ministério público Não, o que que eles fazem? Eles tiram ele da paróquia E levam esse velho safado E sem vergonha Pra ir pra outro lugar Pra continuar estuprando Tem Deus no meio disso, meu irmão? Será que você é burro? E não pode compreender? Não, meu irmão Não tem Deus, meu irmão No meio disso, meu irmão Deus, meu irmão Não faz parte, meu irmão Dessa confraria de pecado e de moralidade Quem deu exemplo? Meu irmão Principalmente crente, tá? A maioria dos crentes É tudo massa de manobra A maioria é massa de manobra Eles não conhecem Bíblia A maioria é massa de manobra Quem deu exemplo? O pastor Silas Balafaia Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, meu irmão Isso aqui é fato Baixe pra você assistir O pastor Silas Balafaia Ele tem um programa Que chama Vitória em Cristo Você já viu? Programa do Silas Vitória em Cristo Olha, ouvindo Em 2011 Isso é fato, tá? Pode baixar lá e assistir Em 2010 ou 2011 Não estou me recordando O ano correto O Silas Balafaia Tinha um contrato com a Band Com a Rede Bandeirante de televisão O programa do Silas Começava 6 horas da manhã E o programa D Começava 2 horas da manhã E ia até 6 horas da manhã O programa do Silas Quando o contrato do Silas Balafaia Venceu Sabe o que é que eles fizeram? Venceu Não estava pra vencer, meu irmão O Valdemiro Da Igreja Mundial Procurou a direção da Band Pagou mais do que o Silas pagou E tirou ele do ar Cara, tem Deus no meio Dessa molecagem, meu irmão O próprio Silas Balafaia Soltou uma nota na imprensa Chamando o Valdemiro de traíra Como que pode, meu irmão? Esse menino aqui Prega a palavra de Deus Eu tiro ele pra mim entrar no lugar dele? Não, meu irmão Não pode ter Deus no meio disso, meu irmão Raciocine com a sua mente, meu irmão Será que Deus faz isso, meu irmão? Agora, por que que o Valdemiro fez isto? Porque o Valdemiro descobriu E aí, é o Espírito do diabo Já vem aí que encheu o saco, né? Esses filhos do diabo Não tentam ficar com a boca Com a língua dentro da boca Essas pestes A nem encheu o saco Então, meu irmão Raciocine, meu irmão Se isto fosse verdade, meu irmão Jamais Jamais o Valdemiro Jamais o Valdemiro Tinha tirado o Silas do ar É verdade, senhor? Mas é o seguinte Agora estou falando, né? Ó, crente Ignorante E massa de manobra Eles não entendem a palavra não, meu irmão Sabe o que religioso não entende a palavra? É bíblico Olha o que Jesus disse para os religiosos na época dele Olha o que Jesus falou com os apóstolos dele, irmão A voz é dada a entender os mistérios de Deus pela parábola Mas a eles não A eles quem? Os religiosos A eles não Para que ouvindo ouço e não entendam Vindo vejam e não percebam E não haja conversão para eles E eles saem do seu mau caminho É bíblico Agora vai lá e rasga a bíblia Porque foi Jesus que falou isso na bíblia Contexto e conversa Então, meu irmão Religioso, meu irmão É assim Se eu estivesse aqui metendo o cacete Na igreja católica Estava cheio de crente aqui Sapateando aqui Igual os palhaços aqui falando Estava vendo anjo aqui Mas quando você Denuncia o sistema religioso Governado pelo diabo Aí eles vêm aqui para defender, meu irmão E eles não entendem não, meu irmão Você pode pegar a bíblia Pode abrir a bíblia, meu irmão Na frente deles E pode ler para eles Que eles não entendem Eles entendem A doutrina da igreja deles Igual esse vagabundo Desse Davi Miranda Da igreja de Deus e Amor Espelantra Terrorista Vagabundo Pegou a mulher dela em São Paulo Metê-la no cacete E dentro da igreja dele, meu irmão Ele é moralista Mulher não pode usar calça Homem não pode usar berruda Mulher não pode usar batom Não pode assistir televisão Lá não pode assistir televisão não, né? Mas o estelão que ele tem lá Para assistir filme pornográfico Lá pode É isso mesmo Amor irmão Esse povo faz coisa Para colocar Deus louco Amor irmão Vou falar de mim aqui Se Deus Presta bem atenção Estou me colocando No centro das coisas Se Deus Coloca uma mulher no inferno Porque ela usa uma calça Eu quero ir para o inferno Eu quero ir Se Deus faz isso Eu quero ir Mulher casa Mas é assim, né? Aí é o seguinte, né, meu irmão? Aí a mulher dentro da igreja, né? Ela usa um saião Batendo o peito do pé Mas quando está do lado de fora É pior que puta, né? É igual chuchu na rama, né? É isso mesmo Pior que puta Eu mesmo conheço Está cheio de mulher dentro da igreja Que chega dentro da igreja Revela Vem bola de fogo E cá fora Põe chifre no marido A família toda destruída Vagabunda E daí? E daí? Ah, então quer dizer Que você está escandalizando, né? Com as palavras, né? Ah, mas o senhor usa Muitas palavras pejorativas É Abre a sua bíblia em João 8, 44 Jesus chama de filho do diabo Abre a sua bíblia em Ezequiel 23, capítulo 19 Sabe o que Deus fala lá? Sabe o que Deus fala? Abre a lê Anota pra você Lê na sua casa Ezequiel 23, 19 Sabe o que Deus fala Com o povo dele? Que eles preferem o jumento Ejaculano Igual um cavalo Em cima deles Do que obedecer os mandamentos do senhor Está lá Abre a lê E é pra crente, né? Abre a lê Ezequiel 23, 19 Eu estou citando pela bíblia Deus falou Que o povo de Israel Preferia mais um cavalo Ejaculano em cima deles Do que obedecer os mandamentos dele Está lá Se você acha que é pejorativo Então agora, meu irmão Acontece É quando é Deus que escreveu Mas ele é muito santo Não é verdade? Ele é muito santo Então, meu irmão As pessoas acham que é muito santa, né? Usa calça Anda só dissociar Servo do senhor Mas vai vir a vida Caloteiro, pilata, ladrão Compra, não paga Vigarista, sem vergonha Vive na internet Na pornografia Na prostituição Mas aí todo dia domingo Ele está lá, ó Aleluia Abreu Anjo Molecagem Que molecagem que é esta? Deus não quer moleque, não Deus quer pessoas sinceras, meu irmão Que honra a ele Espírito em verdade Deus não quer religioso, não, meu irmão Católico Evangelico Espírito Para Deus É o mesmo lixo O que conta para Deus É testemunho de vida O próprio Senhor Jesus Cristo Diz aqui, ó Pelos frutos se conhece as árvores Se conhece, meu irmão O servo de Deus Sabe por onde? Pelo seu bom testemunho de vida Se conhece o servo de Deus, meu irmão Pela sua conduta de vida Na presença do Senhor Tá vendo aqui? Tem gente aqui que mora na rua Aqui, ó Que tá nas drogas Tá na prostituição Tá no pecado Que tem muito mais caráter Do que muito crente Que tá dentro dessas igrejas Tem muito mais caráter Tá aí na rua Às vezes por um caminho errado Tá aí na rua Às vezes por uma influência Tá aí na rua Porque se entregou os desejos da carne Mas tem muito mais caráter Que muito crente dentro da igreja É verdade, meu irmão Às vezes as pessoas falam assim Né? A gente prega muito em rua, irmão Aí você chega aqui, ó Você vê o camarada aqui morrendo nas drogas Morrendo na bebida alcoólica Os crente fazem igual A palavra do samaritano, né? Quando vê lá, ó Dá até volta Aleluia, Senhor Vai queimando ele, papai Queima, 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 queima Oh, aleluia É? Aí quando passa Uma pessoa que não tem nada a ver com Deus Faz igual o samaritano Vai lá Dá um prato de comida Cuida E honra Aí você acha? Tem gente aqui na rua Aqui, eu tenho morador de rua aqui, meu irmão Que tem muito mais caráter Do que muito pastor vagabundo E muito crente que tá dentro dessas igrejas, meu irmão Eu penso em você, meu irmão Que carregar a Bíblia na mão E carregar o nome de igreja É prova de santidade não Que não é não, meu irmão É não, meu irmão Não é verdade, meu irmão? Carregar a Bíblia não é prova de santidade não, meu irmão Sabe o que a Bíblia diz em Samuel? Olha o que a Bíblia diz em 1 Samuel Que Deus conhece o quê? O coração E o homem conhece o exterior Deus conhece o coração Agora eu louvo a Deus Que esses filhos do diabo Desses religiosos daqui Que Deus levante eles pra pregar aqui Porque amanhã nós estamos indo embora pra Belo Horizonte Que Deus levante essas pestes Pra vir pregar aqui Mas eles não vêm não E vocês vêm aqui Eles vão vir aqui pra pedir dinheiro Pedir dízimo Essa quadrilha de ladrão Então, meu irmão Evangelho de Cristo, meu irmão É salvação eterna Inclusive nós Nós estamos aqui E nós temos aqui alguns DVDs Que nós vamos distribuir de graça, viu? De graça Porque o Evangelho de Cristo Tem que ser pregado de graça É verdade? O Evangelho tem que ser pregado de graça Sabe o que Jesus disse? Mateus 10, versículo 8 De graça recebestes E de graça dai Aleluia O Evangelho tem que ser pregado de graça Ah, mas eu não concordo Porque o Senhor julga as pessoas Não, quem te julga é a palavra Jesus fala em João 12, 48 Aquele que me rejeita e não recebe a minha palavra A própria palavra Ele não há de julgá-lo Então é isso, meu irmão Evangelho é esse daí Agora, se você acha que o Evangelho É participar de campanha de igreja Meu irmão Esse Valdemiro da Igreja Mundial Sabe o que aconteceu lá em Belo Horizonte? Cara Sinceramente É inacreditável o que esses caras fazem Irmão Esse vagabundo desse Valdemiro O cara dando um testemunho Que ele devia 15 mil reais no Banco Itaú Foi lá Pegou a toalhinha da bênção Passou a toalhinha na fechadura do banco No outro dia a dívida sumiu Vai contar mentira lá no quinto do inferno Que diabo de Deus que é este? A Igreja Universal lá em Belo Horizonte Eles estão com a campanha lá Pra Deus riscar o nome do SPC Caramba, como porra disso, cara? Tem que pegar esses pastores vagabundos E meter eles num pau de arara E meter eles nessa borracha Dá choque nesses vagabundos Até eles fritar Tá doido? Campanha pra arriscar o nome de SPC O cara vai lá Dá um tanto de cheque sem fundo Não paga Estoura a praça E aí depois joga a dívida na mão de Deus Isso é picaretagem Isso é vagabundo Caloteiro, ladrão Não tem isso na vida, não É igual lá Lá tem uma mulher lá Que ela é da Igreja Deus e Amor Sabe o que essa mulher faz? Olha o que essa mulher fez outro dia Da Igreja Deus e Amor, irmão Olha se tem sentido A mulher chegou, menina No restaurante Com a Bíblia na mão Que ela se carrega a Bíblia Pra mostrar a santidade, né? Ela entrou no restaurante Com a Bíblia na mão Sentou no restaurante Com a Bíblia Colocou a Bíblia em cima da mesa Comeu Depois que ela terminou de comer Ela tava saindo Aí o dono do restaurante Falou Mas vem cá, senhora A senhora não vai pagar a refeição Que a senhora comeu, não? Sabe o que ela falou Quando eu tô no restaurante? Pra trás de mim, Satanás Essa vagabunda Caloteira Safada Vai lá Come E depois que ela joga a dívida Podia apagar E diz que o dono do restaurante Ainda tava endemoniado De ir lá cobrar dela Com a comida que ela comeu Santa, né? Ó, meu irmão Isso é absurdo, meu irmão Isso é o que essas igrejas Faz com o povo dentro dela, meu irmão Esquizofrenia Isso é loucura, meu irmão Se a própria Bíblia fala Ninguém deveis nada A não ser o amor Como pode isso? Ó, meu irmão Sabe o que eu sempre falo Nas praças públicas? Sabe o que eu sempre falo? O Jesus Cristo Desta Bíblia Que tá aqui, senhora O Jesus que tá escrito aqui, ó O Jesus que tá nessa Bíblia Ele não é o mesmo Jesus Que esses líderes religiosos pregam O Jesus da Bíblia Não é o mesmo Jesus Que a maioria dos padres pregam, não Não é, não O Jesus da Bíblia Não é o mesmo Jesus Que a maioria dos pastores pregam, não Não é, não, meu irmão Eu vou provar pra você que não é Que não é o mesmo Jesus Olha só o que eu vou dizer Se o Jesus Cristo Que o Silas Malafaia prega Se o Jesus Cristo Que o Edir Macedo prega Que o Valdemiro prega Que o R. R. Soares prega Se o Jesus Cristo Que esses caras pregam, meu irmão Foram Jesus da Bíblia Eu quero ir pro inferno E não quero nada com ele Eu quero ir pro inferno Se esse Jesus da teologia da prosperidade É o Jesus da Bíblia Eu quero ir pro inferno se for Sabe por quê? Não é Vou provar pra você Dentro da Bíblia que não é Jesus encontra com o jovem rico Jovem rico, né? Aí Jesus vira pro jovem rico Aí o jovem rico vira pra Jesus E diz assim Mestre Como eu faço pra mim Entrar no reino de Deus? Quer dizer, a princípio Ele tava até preocupado Com a vida espiritual dele, né? Aí Jesus virou pra ele E falou assim Você tem que observar a lei Porque a lei fala de Jesus Aí ele diz assim Tudo isso eu tenho feito Desde a minha cidade Aí Jesus virou pra ele Mas te falta uma coisa Vai lá Vende tudo que você tem E faz o quê? Divide o dinheiro com os pobres Com o pobre Aí a senhora bem lembrada Ela lê Bíblia Divide o dinheiro com os pobres Jesus não falou assim, ó Traz o dinheiro pra mim, não Se fosse o vagabundo Do Edir Macedo Do Silas Malafaia Do R.R. Soares Do Valdemiro Aí eles ia falar, né? Traz o dinheiro Vai lá, vende tudo E traz o dinheiro pra mim Aí Jesus falou Divida o dinheiro com os pobres Não tem alguma coisa errada? Jesus manda vender E dividir com os pobres, não é? E o que o Edir Macedo manda fazer? Sacrifica pra Deus Vende o que você tem E traz aqui pro Senhor Vagabundo Safado Ladrão Pilantra Pilantra Pilantra, meu irmão Todo pastor da teologia da prosperidade é pilantra Todo pastor, meu irmão Que fala que Deus vai trocar seu carro Vai trocar sua casa Vai trocar seu macho Vai trocar sua mulher é pilantra Pilantras Vagabundos Jesus Cristo, meu irmão Quer que você seja transformado pelo poder do evangelho Jesus quer que você, meu irmão Seja salvo Pelo poder da palavra de Deus Porque Jesus Cristo Ele veio pra salvar o que se havia perdido Jesus veio, meu irmão Para dar a vida eterna Jesus disse João 11, 25 Eu sou a ressurreição e a vida E aquele que crê em mim Ainda que esteja morto, viverá O irmão Francisco Ele é aqui de Recife Alguém já deve conhecer ele Que ele faz esse trabalho também nas praças públicas aqui E eu vou estar passando agora pra ele estar fazendo uma oração Para nós estarmos finalizando o trabalho E eu agradeço a Deus Porque como eu disse Assim como eu comecei a pregar aqui Deus não precisava de me enviar aqui pra pregar o evangelho aqui Existem homens de Deus aqui, meu irmão Que já pregam aqui Foi só um privilégio que eu tive De estar aqui Para pregar o evangelho Então eu vou estar passando a palavra pro irmão Pra gente estar orando Ele vai dar uma palavrinha E vai estar orando Pra gente estar terminando Deixa eu ligar Deixa eu ligar Deixa eu ligar, deixa eu ligar, irmão Seja pregado E a importância da salvação Porque foi assim na minha vida também Quando eu aceitei Jesus Cristo Também o Senhor falou comigo Através do seu Santo Espírito de Deus E através de sonhos Ele tem várias formas de trabalhar em nossas vidas E na minha vida foi através de sonhos Eu começava ali a sonhar Deus começava a revelar em alguns sonhos E naqueles sonhos ele falava De uma maneira tão especial Com a minha vida Ao ponto de eu chegar A reconhecer Eu tenho que voltar Para a casa De o meu Deus E a dor do céu E até hoje Eu tenho falado desse amor De Jesus Cristo A salvação Porque é isso que os irmãos Têm feito aqui Nesse lugar E tem feito em várias capitais também O Brasil Pregar a salvação Porque é o mais importante Esse mês Eu estava conversando com o meu pai E falava justamente Sobre arrependimento E ele não é ainda Não era evangélico Ele não Não entendi ainda o evangelho Apesar dele dizer Eu tenho Jesus Como muita gente também diz Eu tenho Jesus Ele dizia isso Eu fui para Natal Visitei o meu pai Com quase 80 anos Passando de 80 anos de idade E ali falei para ele Do evangelho Ele dizia para meu pai Olha meu pai Existia o ladrão Que estava à direita Existia o ladrão Que estava à esquerda Aquele que estava à esquerda De Jesus Cristo Estava abracemando De Jesus Pedia para ele descer Daquela cruz E dizer Salva-te a ti E a nós E começava ali Abracemar Mas o que estava à direita Estava dizendo Olha Senhor Eu reconheço Que sou pecador E começava a falar Para aquele outro ladrão Que estava à esquerda Nós se merecemos Estarmos aqui Nesta cruz Pagando pelos nossos erros Mas ele não merece Jesus não merece Jesus ali Contemplava Aquelas palavras Aquele ladrão E aquele ladrão ali Reconhecia Ser um pecador E por causa Do seu arrependimento Jesus reconheceu Que ele se arrependeu Porque ele disse Senhor Jesus Lembra-te de mim Quando entrares No teu reino E a resposta De Jesus Para aquele ladrão Hoje mesmo Estarás comigo No paraíso O que foi que valeu Para a salvação Daquele ladrão Que ele disse Não O arrependimento Aquele ladrão Não teve oportunidade De frequentar a igreja Aquele ladrão Não teve oportunidade Como o irmão Estava falando aqui De ali cumprir Tudo que a igreja Assim Nos ensina Através de sua palavra Aquela ladrão Não teve oportunidade Nenhuma aqui na terra O que ele fazia Aqui na terra Era roubar Roubar e destruir vidas Mas o único momento Ali da sua vida Especial Aquele encontro Que ele teve Com Jesus Cristo Valeu para a sua salvação Porque ele reconheceu Em Jesus Que ele não tinha pecado Esse sim Não tem pecado Mas nós se merecemos Estarmos aqui Pagando pelos nossos feitos E quando eu disse Essas palavras Para o meu pai Meu pai O senhor aceita Jesus Cristo Como o salvador Da sua vida Ele disse Eu aceito Jesus Na minha vida Chamei a minha mãe Bem perto de mim Disse para a minha mãe Mãe Meu pai está confessando Que aceita A Jesus Cristo Como o salvador Mesmo porque Ele dizia Para o meu pai Meu pai O seu pai Era um servo de Deus Servia a Deus E ele partiu Para a glória Já com a idade Bem avançada Mas ele partiu Salvo Lavado e redimido Pelo sangue do cordeiro O seu pai Então meu pai Porque o senhor aceitando Jesus Cristo Também o senhor vai ter Quando se encontrar Com o seu pai Ali na glória Porque ele já está lá Nos braços de Jesus E quando ele ouviu Essas palavras Que ele disse assim Eu aceito Jesus Cristo Na minha vida E vai ali Com 80 anos de idade Meu pai Confessa ali Que aceita Jesus Eu voltei de Natal Feliz da vida Porque meu pai Aceitou Jesus Cristo E se ele partir Hoje, amanhã Ou depois Não importa Porque muitas vezes As pessoas se preocupam Não Ele tem que cumprir Todos os ritos Da igreja Se ele não cumprir Ele não é salvo Não é bem assim não Queridos Aquele ladrão Foi salvo Porque ele se arrependeu Dos seus pecados Deixa Deus trabalhar A tua vida Deixa ele fazer Um milagre A tua vida De transformação espiritual Porque quando nós Aceitamos Jesus Cristo A primeira coisa Que acontece Em nossas vidas O Espírito Santo De Deus Passa a habitar Em nossas vidas E quando ele Passa a habitar Em nossas vidas Ele percebe por nós Congemidos Inexprimíveis E nós passamos A sentir a presença De Deus Ele começa a transformar As nossas vidas E não é diferente Na vida do ladrão Não Não é diferente Na sua vida Não Quando ele começa Transformar Nossas vidas É assim Nós aceitamos Jesus Cristo Deixa Deus trabalhar Na tua vida Abre teu coração E deixa Deus trabalhar Fazer um milagre Eu conhecia uma irmãzinha Que ela aceitou Jesus Mas ela ainda fumava Ainda tinha um vício Ainda de cigarro Mas ela estava ali